Liguei pra dizer que eu já não vou voltar Não me espere em casa, não deixo de andar Que hoje eu vou sair pra ver, vou te amanhecer Tô ligando pra dizer Oi, liguei pra dizer que eu já não vou voltar Não me espere em casa, não deixo de andar Que hoje eu vou sair pra ver, vou te amanhecer Tô ligando pra dizer Juro, não faço por nada Alguém você que diz me conhecer não tem Queria saber que isso é não, não, não Muito sem dúvida, você não sabe A cidade vem, sem linda, difícil acreditar Até os meus amigos dizem que eu subi Assim, mas é a vida que eu escolhi E a gente não tá perto Então assim, a gente mora por mim Liguei pra dizer que eu já não vou voltar Não me espere em casa, não deixo de andar Que hoje eu vou sair pra ver, vou te amanhecer Oi, liguei pra dizer 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 Oi, liguei pra dizer